Ainda bem que eu vou ver um vídeo aqui que eu vou criticar todos os alimentos que o Gaba vai comer, mesmo sem ter noção do gosto, tá ligado? É isso, é pra isso que eu tô aqui. Cada dupinha dessa, a mais barata é R$35,00. R$35,00... Dois, bagulho? O pau é forte. Feito. Sem brincadeira, tu come outras coisas muito melhores. Sem dúvida. Tartarzinho. Diferenciado. Vamos fazer o desafio do cartão. O último que sobrar, paga a conta inteira. Perigoso isso aí, Gaba. Meu Deus do céu. Vai sobrar pro mais pobre da mesma. Caralho aí, papo reto. Esse desafio do cartão aí é furada, hein? É palhaçada. Faz essa porra, não. Faz essa porra, não. Porque, tipo assim, se tu for muito sortudo, na hora que tu pagar o pato, tu vai se fuder, pô. A verdade é essa. A verdade é essa. É dividir o irmamente, meu irmão. Cada um paga o seu forte abraço. Forte abraço, irmão. Ah, vamos fazer a brincadeira do cartão? Irmão, tô de autos. Tô fora. Não. Não. Cada um paga o seu. Bom dia, Sunshine. Hoje já vamos começar dentro do estabelecimento. Encontro de casais. Estamos aqui com o B.I. Claro, ao meu lado. Tipo assim... Temos agora a Bernardo. Eu aceito... Pô, caralho. Pior que eu vou sair de pão duro na parada, tá ligado? Só que, tipo assim... Eu sou a favor da famosa divisão. Quanto que deu a conta? Divide por cinco que cada um paga o seu, tá ligado? Ponto. A não ser que, por exemplo, porra, eu pedi um bagulho que é muito fora da curva. Eu pedi, porra, dez Coca-Colas. Eu pedi uma garrafa de vinho. Isso é coisa de babaca você pedir pra dividir, com todo respeito. Pô, teu amigo pede uma água, teu amigo pede uma Coca, tu pede uma garrafa de vinho que custa 200 reais. Pô, tu não pode fazer uma porra dessa. Eu nem faço isso porque eu não tomo vinho de bobeira, né? Só quando eu tô com meu pai e eu quero agradar muito meu pai, né? Mas, porra, não tomo vinho. Mas tem gente que faz essa porra. Ah, não, bota geral junto aí. Aí, pô, o cara pagou oito reais numa Coca e 150 na garrafa de vinho. Porra! Aí é mó esculástico, cara. Em séries, Japa e a esposa dele, muito bela, por sinal. Todo mundo muito bem vestido. Por quê? Estamos num restaurante super tradicional japonês, escolhido pela... Bacilamento, caralho. Coach Manu, que cuida da minha saúde, sempre fortalecendo ele em todos os lugares. Vamos comer num restaurante japonês super tradicional e escolhido pela Bia. Qual que é o nome? Kitim. Chama Kitim, fica aqui no Shopping JK. Do lado do Astor e do lado de um outro restaurante que eu não consegui ter cifrado. E aí, Perani, já foi? Bom demais. Perani informa que é bom demais, hein? Nunca fui, Perani. É o nome, é novo? É, não sei o nome também. É uma informação muito importante. Vamos fazer o desafio do cartão. Vamos colocar tudo dentro de uma bolsa, perguntar pro garçom qual que ele escolhe. Vai tirando por um o último que sobrar, paga a conta inteira. Perigoso isso aí, Gabriel. Nossa, isso não estava combinado. Mas eu tenho uma ótima... Tenho boa sorte, então eu tenho certeza que... Não serei escolhido. Japonês, a gente sempre grava Rodízio ou Makassê. Hoje vamos gravar Alacarte pra ver quanto que dá esse rim e ferrar uma pessoa sozinha. Vai gastar dinheiro. E vamos rezar pra que quem sai na roleta seja o gaba e ele pague tudo. Com certeza. Só por esse vídeo aqui. O vídeo tem que pagar. Começando, o Bernardo pediu dois drinks. Não sei se vocês gostam do... Vocês são do drink, mané? Eu já fiz essa pergunta diversas vezes, né? Eu não sou do drink, mané? Não sou do drink. De drinks, o Bernardo foi barman por muitos anos. Esse daqui é um capim santo com água de coco. Eu sou do... Eu sou do... Eu sou da Coca-Cola, do mate. Saquê e uva. E tem uma hortelãzinha aqui também pra dar um cheiro pra você beber, né? Cara, que drink é esse? Chama Labelle de Jours. Eu não sei o que tem dentro. O que é isso? Qual que é o nome? Labelle de Jours. Ah, eu achei bonito no cardápio do vídeo. Maneiro. Bonito. Eu acho bonito. Eu acho bonito o drink. Só que não tem como. Melancia. Mais alguma coisa que eu não sei o que é. Pula. Oito. Uau, é forte. Não gostei muito, não. Já passa pro lado também. Ninguém gostou. Maneiro. Foda. Legal. Maneiro pra caralho. Foda. Cansa. Eu acho que você escolheu pra comer aqui primeiro. Cara, são tantas opções, meus amigos. Eu acho que o primeiro que eu vou... Eu vou deixar o outro pra Bia ali, né? Não, Bia quer esse daqui sozinho, ó. Imagina. Já é meu, já é meu. Já pegou com a mão. Vou dar uma atenção especial pra esse aqui. Aí, ó. Um dos mais caros que tem em São Paulo e o cara quer mostrar o milho de tempurá. Pô, mas esse é um tempurá de milho, velho. Muito louco, nunca tinha visto na vida isso. Piada, pô. Isso aqui é, tipo assim... Sei lá, muito melhor do que pipoca, por exemplo, né? Pô, muito melhor do que pipoca. Você comer ele assim é maneiraço. Eu não gosto muito de pipoca, né? Eu prefiro comer milho do que comer pipoca. Eu não sou galinha, né? Pô, isso aí é bom. Um milhinho é bom demais. Milho de rachê é fantástico. Não precisa comer... O quê? O quê? Essa galera tá acostumada com o Tik Tok e é brincadeira. Bia, qual seria o primeiro que você gostaria de provar? Pô, o João falou. Um milhozinho no churrasco. Tu pega o milho, passa uma manteiguinha, um sal e deixa lá, tá ligado? Só deixa. Deixa o milho trabalhar. Nossa Senhora, ficou uma delícia. Salmãozinho na folha de chissô. Caralho, coisa linda. Esse é esporte, não é não? Tá com uma cara de ter um molhinho de pimenta. Não sei. Será? Não era pra ter? Não era pra ter, mas vamos ver. Esse daí tem cara de ser muito foda. Nossa. A gente tá gravando esse vídeo inteiro porque a Bia queria comer exatamente isso que ela tá comendo agora. É só por isso que a gente veio aqui. Eu vou começar pelo mais caro porque eu não quero dar oportunidade de outra pessoa pegar ele antes, né? Não, não é o mais caro esse daqui, é? Vou dar mais de centolha? Caralho, vem um camarão por fora assim? Tem que ir. A centolha azul. Caralho. Ai, caralho. Ali dentro, é isso? Não, é. Não, esse aí eu acho que é camarão mesmo. Vai dentro, irmão. Vai dentro. Eu não pergunto muito, não. Não, mas cadê a centolha? Esse é o Ebi, tem, não sei o que, acho que deve estar vindo. Tem bastante coisa pra vir ainda. Caralho, ele não tá nem aí. Eu tô cadê a centolha, eu olhei pro lado quando eu vi e mandou pra dentro. Perda 1B. Posso dar? Deve. Vamos embora. Purinho assim? Acho que já tá com tare. Caralho, tem um tarezinho por baixo, né? Chegou muito rápido as coisas, inclusive. Tirando o nosso querido garçom que foi totalmente ríspido com o Bernard, importante falar. Porque quando a gente vai em lugares chiques pra caralho... Ih, criticou, hein? A gente é bem idiota. E normalmente não é um tratamento muito foda, tá ligado? Pelo fato da gente ser idiota? Com certeza. Idiota em que sentido? Ah, feliz. Ah, entendi, entendi. Os ricos não são felizes. Olha ali, ó. Vê se alguém tá sorrindo. É, mas pô, cara, eu vou te falar. Caralho, essa questão é muito complicada, viu, Gabo? Porque, pô, tem que entender o seguinte. A vida do garçom não é um morango, né? A vida do cara é merda, né? O cara tem que lidar com várias merdas, mano. Tá ligado? Então eu imagino que o dia a dia do trabalho do cara é uma merda, mano. Tem que ficar ouvindo um monte de merda no ouvido. Porra, normalmente se tu tá num restaurante que é um alto nível, pô, tem umas pessoas que são totalmente sem noção. Então, pô, às vezes o cara tá de fato num dia ruim. Isso não é legal ele ser mal educado com o cara, né? Porra, é uma bosta. Mas, pô, tipo assim, qual é a parada? Porra, a gente... Por exemplo, teve a transmissão do jogo do Brasil. A gente ficou depois do jogo. Aí depois a gente foi num restaurante. Semana retrasada. Eu, Luiz Beltrão, uma galera da produção também foi. Moleque, a gente entrou no restaurante. Os caras já estavam meio que, tipo, se preparando pra fechar. Ainda tinha gente no restaurante. Aí a gente fez meio que assim, pô, tá aberto? Aí o cara meio que... Tá. Aí a gente entrou, pediu o bagulho, comeu. Moleque, a gente meio que fechou o restaurante, né? Só ficou a gente. Pô, mano, dá pra ver no olhar dos caras. Os caras... Porra, o cara queria ir embora, mano. Tá ligado? Aí na sobremesa, um amigo nosso até brincou. Tipo, no cardápio, de virar e falar assim... Virou pro carassão e falou assim... O que que tu pediria pra você? Aí o Beltrão respondeu... Um Uber. Tá ligado? Aí o cara riu pra caralho. Porra, pô... Gastando a onda, tá ligado? Só que, pô, o maluco queria ir embora, mano. Tá ligado? O maluco queria ir embora. Aí, pô, no final, pô, beleza, né? Não fizemos mais que a nossa obrigação. Pagamos lá os 10%. Pouco e mais. Mais 10%, né? Você tinha como colocar lá um valor a mais. A gente deu uma moral. Valeu, irmão. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, valeu. Pô, desculpa aí, cara. O maluco não foi mal educado com a gente. Só que às vezes, pô, tu... Tu devolvendo a... Voltando a... Só frisando, né? A gente não fez nada além da obrigação. Mas às vezes, tu só ser educado, mano. Tu quebra o cara na ideia também. Às vezes, o cara tá puto, mano. E tu fala... Desculpa aí, pô, sei que tu caiu embora. Pô, foi mal. Tem como? Pô, caralho, entendeu? Mas às vezes, tem uns caras que tão puto mesmo. Olha ali, ó. Dá um zoom, dá um zoom. Vem comigo. A gente vai mandar esse aqui. O famoso... Shoryuken. E esse daqui é o atunzinho, né? Um brinde, Bé. A vida. Quero ver agora o que vocês acham. Não tem como. Não vale vir aqui pra comer isso? Sem dúvidas. Crocante. Tempurazinho, atum. Um atum bom, sabor bom. Temperatura fera. Um tartar de atum em cima de um crocantezinho. Não tem como ficar bom. Vai fazer o câmera sorrir. Isso combina muito com o sanduíche do de boa. O sanduíche do de boa, pau a pau aqui, mano. Com crocância, sabor e a textura do peixe. Dá o carpaccio pra mim, por favor. Bora, Ceres. Carpaccio. Não me pega muito isso aí, não. Com azeite trufado. É bom, mas tipo assim... Sei lá. Salmão com flor de sal, azeite trufado e raspas de limão siciliano. Eu posso fazer assim, Clarinha. Uma puta youtuber. Isso aqui é muito bom. Demais, demais. É leve, não é forte. É, exato. É um gostinho leve de tudo. Perfeito. Combinação perfeita. Tanto isso... Japa maçã não tem pão. Escondidinho ali, ó. Pegou com a boca na botija. Isso aqui é praioso. Ah, é caralho. Assim, você... Caralho, vou lançar agora um nada, hein. Não é muito doido que, tipo assim... As peças, elas vão ficando mais caras, mas elas vão diminuindo. Exemplo. Quanto mais fino for o corte do salmão, ele é considerado mais foda, né? Tipo assim, caralho, que foda. Olha como é que... É fino esse salmão, tá ligado? O bagulho é fino. Não fino de fineza, né? De finura. Você tá entendendo? Aí faz o carpaccio todo. Caralho, você dá pra ver o prato. É quase transparente, tá ligado? Só que, tipo assim, tu tá pagando menos comida, caralho. Né? Tá pagando menos comida. Menos comida. Falei menos? Não falei menos, não, né? Tá pagando menos comida. Só que tu acha aquilo o máximo, né? Caralho, como é que pode? Sei lá também. Tô mais fechado da casa. Isso é uma coisa que eu tô falando. Vou pedir essa aí. Graço gigante, irmão. Inclusive, dá pra pedir máscara e a gente não fique cheio. É, é. Quero ver o teu review já. Mostra pra nós. Perdeu. Pro que tu veio. Vamos pra lá. Muito bom. Parece tudo de boa. Tem os discípulos aí, Vinhais. Muito bom. O tartarzinho, ele não vem sozinho pra você comer. Ele vem com a sua alga pra você pegar aqui. Ó. E colocar aqui dentro, ó. Olha que dá. Caralho. Coloca aqui, aí você faz o... O seu próprio roll, o seu próprio roll. É um temaki, sem arroz, né? É um temakizinho, né? Hum. Temakizinho, gostei dessa ideia. O único jeito de você comer a alga crocante é nesse formato. Vai comer um wasabizinho. Porque eu vou ver um wasabizinho junto aqui. Aí, ó. Vamos. Nossa pra nós. Esse aqui é o jeito raiz de se comer, literalmente, ou japonês? É isso? Claro. Sempre com wasabizinho. Geralmente é o wasabi no salmão, né? Não na folha. É, daí a gente botou aqui. Ah, o japonês tá soltando nas câmeras. Cadê o shoyu, o shoyu? Tem o shoyu, o shoyu, né? Poxa, já tem um shoyu aqui, ó. A gente joga aqui, ó. E agora sim. Caraca. Esse é o verdadeiro. Vem já, pô. Vou fazer um patu. Passa, passa. Pega o wasabizinho pra você, né? Tem que pegar e não passa na folha. Até agora nada me conquistou muito. Até agora nada me conquistou. Esse bagulho aí que ela falou que era muito bom, que tem o atum embaixo, tem o crocante. Deve ser bom, mas... Até agora nada eu falei, porra. Esse eu nunca vi. Passa no peixe, aí dá uma misturada o wasabizinho e o peixe. Nossa. O wasabizinho não tem problema. Faz um reboco. Aí passa aqui. No caso, eu já misturei com... Bem delicado, um negócio bem japonês, bem oriental, né? Ó, ó, ó. Isso que é a vida feliz do jovem oriental japonês. Bem ardido. Eu achei que ele era japonês. Pudeu a vida do cara. Ele era japonês fake do caralho. Pô, eu como esse tolete de wasabizinho bom, ralado na hora, original. Agora, pai, tá um, pai, tá um. Aqui temos um prato aqui, ó. Tepan, que é o famoso salmão grelhado com legumes. Com legumes. Você tá com fome, você vai no japonês, entendeu? Tem pouca comida. Essa é a pedida certa sempre, né? Claro. O famoso PF japonês. Se você, como nosso amigo... Caralho, o PF japonês tá caído, hein? Porra, o bagulho é salmão com legumes e só? Pô, não tem uma farofinha. Tinha que sente muita fome, manda um Tepan e depois manda um sushizinho no alacarte, né? Aí daí tu dá aquela forrada. Sobra comida pra todo mundo. Oh, muito obrigado, irmão. Cada duplinha dessa mais barata é R$35,00. Exatamente o que você tá ouvindo. R$17,50 a cada dupla dessa. Cada dupla não, cada unidade. Cada unidade. Mais cara chega a R$95,00, ou seja, vai dar R$48,00 mais ou menos. Isso é bastante caro, hein? Caralho, moleque. Como é que é? R$95,00 uma dupla do bagulho. Que isso, mano? Caralho. R$47,50. Por duas pecinhas dessas. Mais 10% que eu fiquei com muita dúvida se a gente ia realmente acertar os 10%. Mas vamos porque o sushi também foi maravilhoso, fantástico, entregou tudo rápido. Não, rapidão. Então, só pra gente, em termos de comparação, estamos falando aí de duas peças pelo preço de que muitos lugares cobram o rodízio. O rodízio, R$90,00 mais ou menos. Caralho, tá maluco. Por exemplo, é uma que chega beirando seus R$90,00. A de roubá-los seria na faixa de uns R$50,00, R$60,00. Essa daqui, que vem aos tentáculos de lula, assim, né? Esse é muito doido. Não faço ideia, mas é bem bonita. Quis mostrar pra vocês de perto. E temos aqui o Joe. O Joe. Caralho, isso aqui é um lacasso de furagar. Caralho, é um absurdo. Esses dois nigris são de atum normal. Não tem mais Toro nesse horário da noite. Fiquei bem chateado. Bem triste, bem triste. Porque eu só vim por isso, né? Eu só vim por isso, assim como ela... O que é Toro? Toro do Flamengo, que jogou no Flamengo? Toro? Volante, Toro? Grande jogador. Toro, se for isso... Fica tranquilo, cara. Eu tô brincando, vambora. Bia, qual desses você gostaria de comer? Roubalhinho. Roubalhinho não dá erro. Delícia. Bonito. Caiu a flor. Caraca, roubalhinho de jacarim tá bom mesmo. A famosa pataca de foie gras, né? Eu acho que eu ia no nigiri, né? Eu também iria no nigiri, mas quando eu me junto... Esse aí é bom, esse é maneiro. A gente comeu um parecido com esse. Não comeu, Pierani? A gente comeu um com um pedaço de foie gras em cima lá. No dia que a gente foi... Caralho. A gente levou uma facada lá no restaurante. Pô, pediu pro cara fazer... Irmão, o Pig... O Pig é foda. Surpreende a gente aí. Pede aí o que você acha. Alguém falou um surpreende a gente. Não sei se foi o Pig, não. De repente eu tô botando a culpa no Pig e não foi ele. Mas, porra. Pode ter sido macial, moleque. Ou o Alvinho. Pô, a cara do Alvinho também fala isso, né? O velho. Vê que só eu que não falei, né? Reparou como eu saí do foco? Com a mão, com a mão. Pra jogar pra dentro? Claro, ó. Não sei se... Agora a boca não faz esse... Agora espera derreter. Pô, esse foco não é maneiro. Tranquilidade, né, Japão? É, eu não derretei. Bem tranquilinho. Tá macerando o peixe. Uh, uh. Hum. Eu acho difícil qualquer um outro desse prato chegar perto de ganhar desse. Não gosto muito de focar, particularmente assim. Ah, é? Ainda bem. Sobra mais. Ela tem grande chance de pagar a conta no final. Esse daqui, quando eu gravei no Dom pela primeira vez, eu falei, nossa, salmão selvagem. Muito bom. É carapau. Peixe de sabor, na real. Vamos levantar e pegar o outro. Momento séries. Momento. Eu particularmente... Cara, é foda. Eu já comi alguns sushis desses assim. Não sei nem se o nome é sushi, mas pra mim tudo é sushi. Como leigo, né? Peço perdão. Moleque, eu não consigo diferenciar o gosto dos peixes, tá ligado? Tanto assim. Tenho esse paladar ainda, evoluído. Eu me sinto meio mal por isso. Pô, juro por Deus, Piano. Pra mim é tudo peixe igual, mano. Tudo a mesma porra. Até porque, pô, eu passo no... Passo no shoyu, no tarebo, o bagulho fica com gosto de shoyu ou tarebo. Sério isso. Botar um pouquinho no shoyu, pera. Só na bundinha. A bundinha aqui. Olha aí. Vixe Maria. Sente, aprecia. Vive. Tá bem bom, gostinho de... Lula. De defumado. Junto. Um docinho. Muito bom. Eu vou pegar um... Um toroço de gengibre. Um toroço de gengibre. Pô, esse gengibre tá bem forte, vocês comeram? Ai, eu adoro gengibre. O gengibre assim é foda, mano. Vamos fazer o gengibre também. Limpa a boca, limpa o estômago, limpa a porra deuda. Não tem a girente, a nada trocante. Garganta fica... Tem o dentinho. Que atum bom. Não tem gordura, tá? Que delícia. O que mais tem nesse atum é gordura, tá? Por isso que ele é tão bom. Porque ele derrete. A gente tem o Joe de foie gras e o Joe de centoilha. Agora eu vou deixar na mão do Japa e querida Josi. Escolher algum dos dois pra vocês provarem um dos melhores. Alegria, alegria. Eu vou fazer duplinha com a minha namorada. Vai lá. Pegou com a mão, humilde. Aqui, ó. Dá uma olhadinha no negócio aqui. Ela não quer pegar com a mão pra desmontar, hein? Não vai nada. Olha a habilidade da Josi. Não vai caber na minha boca, hein? Vai cair. Vai cair. Caraca. Nossa, minha boca não caba. Eu nunca comi água igual. Vai cair, hein? Foi um shoyuzinho. Little Beach. Little Beach. Caralho, meteu inglês. Achei que ia meter o asiático. Pronto. Fogo na boquinha? Pô, esse cara tem uma certa dificuldade de dar uma mordiscada, né? Ele sempre se suja, né? Eu vou pegar. Sabe que eu vou pegar? Olha o homem. Isso aí, liga. Não sei se isso aqui é um óleo no chute. É que parece um lanzoca, né? Pode jogar, pode jogar. Desce, desce. Ah, caralho. Você tá aqui, pariu. Caralho, por que piada? Caralho. Puxaram com quem será o fundo, hein? O GB tá bom, né? O GB tá forte. Que maco bonito, mano. Feviu com vinhas! E esse foi o review com o VIAZ. É inacreditável. Não, isso aí eu como já. Vem Lulinha. É inacreditável isso, mano. Ele é inacreditável. Coloca, coloca a shoyu, coloca a shoyu pra mim ver. Posso botar? Pode, pouco, menos, 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 menos. Isso aqui é pi, hein? Caralho, moleque. Eu tô provando... Eu tô provando os sushis, que não tem no de boa, pra de boa colocar. Podia colocar. E aí, paizão? O gosto é bom. Mas... E esse foi o review com o VIAZ. Vamos comer junto de 100%, Bernardo? Dividir no meio? Ah, não, não. Eu faço... É o mordo no meio. Eu sei que tu tá ansioso por esse. Eu queria que você desse um feedback dele, porque o feedback do VIAZ foi sensacional. Esse eu acho que, depois do nigiri de foie gras... Eu acho que até passo de foie gras, tá? Eu não tenho noção do preço desse daqui. E foi um feedback bizarro do VIAZ. Faz a zainha, assim. Mas deu o papo. Cara, ele conseguiu fazer isso. Pô, não é normal você mordiscar pela metade, né? Todo respeito a essa frase, né? A peça, você come ela inteira, né? É isso? Quero agora ver a sinceridade, sem mentira, decretor da verdade. Eu não falo nada sério com vocês, cara. Tô falando na moral, cara. Tadio aqui nessa câmera agora. Batezinho, né? Nossa! A centulha, que é pra ser a estrela, ela é uma mera coadjuvante. Continuo achando a minha opinião sempre sobre o caranguejo, o siri. Pode ser o do Himalaia com o King Crab do Canadá importado. Acho ele muito sem graça, mano. É overrated, né? Super estimado. Eu gosto de um sirizinho. Eu gosto. Eu gosto. É 1.500 reais o quilo disso daqui. Sem brincadeira, tu come outras coisas muito melhores. Não, mas aí você não precisa comer o King Crab do caralho da puta que pariu. Você pode comer o sirizinho normal. O siri, da dança no siri. Tá ligado? Porra, pelo amor de Deus. Sem dúvida. Vai ter sobremesa, aviás? Vai ter! Porra! Temos aqui do nosso lado mochi e temos do outro lado brigadeiro de colher. Quem vai explicar o mochi? Por favor. O mochi, um bolinho de uma casquinha, ó. Mas já tá cremoso já. De arroz. E aí vem o sorvete por dentro. Aí ele é bem... Tu pediu de doce de leite? Esse é de matcha, esse é de doce de leite. Nossa senhora, é diferente. Nossa, parece um raguein d'água. Bonito, hein? Esse doce de leite é bonito, hein? Junta os dois, né? Olha como ela vem. Aí come assim. Qual que tu quer, o verde ou o doce de leite? Eu amo. Ui, velou o dengo. Fudeu. Dente sensível, um abraço. Achei que tinha acontecido alguma coisa perigosa. Ui. Ui. Velou o dengo. Pô, de matcha eu... Eu confesso que não é... Vamos dois, vamos dois. Vamos dois, vamos dois. Olha demais, olha demais. O leite é bom top. Falei junto, acabou. Isso. A cara de decepção dele. Ter que misturar o doce de leite com matcha. O matcha é decepcionante. E tu, B? Eu vou ser obrigado a ter que experimentar o clássico brigadeiro de colher. Ah, fugiu de um matcha. O brigadeiro de colher é... Ah, fugiu de um matcha. Brigadeiro de colher aqui. Vamos ver esse aqui? Vamos ver esse aqui? Tem 300 pessoas atrás de tudo. Tem comer agora? Não. Posso ir aqui? Uma textura diferente. Parece mais múcido. Olha como puxa o brigadeiro, cremoso. Não vou pegar tudo isso, né? Tá maluco. Vai, colherona, colherona. Pode pegar, irmão. A gente aqui tá com uma albuma fada e pode pagar tudo, pô. Já jogou metais do biscoito no chão? Pode ser você. Por isso que eu vou... Por isso que você pode aproveitar. Aproveitar ainda mais isso aqui, hein? Isso. Pô, quando coloca muita coisa assim na boca, não dá pra sentir... Caralho, mole é gafadão, hein? Que tanto gosto, tá ligado? Alguém quer experimentar o moti de matcha? O silêncio é foda, né? Bom dia, tudo bom? Isso, sério. Isso, ó. Rebenta. Diferenciado. A massa é muito leve. Diferenciada. Tipo, nunca tá congelada, sabe? A massa sempre tá fresca e o sorvete tá no esquerdo. É interessante o mesmo da massa, tá fresquinho. Eu gosto desse feedback. Quem faz em casa. A Bia é uma das meninas que deviam gravar mais review longo, que ela sabe explicar muito bem. Agora é o momento mais interessante, ninguém tem mais... Hum, agora é brincadeira, hein? Puta que pariu, vamos ver. Cartão, né? Então a gente vai pegar todos os celulares e colocar ele numa bolsa, que é os cartões digitais. Pra ver quem que vai pagar. Caralho, ninguém tem mais cartão? Como é que é? Eu tenho cartão sim. O Ralf vai me salvar dessa, hein? Japonês, não vi o teu aqui já, pá. Tá aí já, último. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Do Vinhaes. Do Vinhaes. Do Vinhaes. É de casal? Se for de casal, vamos comer. Não tem nem aplicativo no banco. Se for de casal, vamos comer. Não é rico ainda? Uma boa reata. Verdade. Não pode. Troca o meu aí, duvido que vai vir o meu. Tem uma sacola. Tem uma sacola. Ah, o Vinhaes colocou o dele. Deus abençoe eles. Pera, vou tirar o sapato. A bola vai adençoar o Vinhaes. Vai escolher, né? Não é um fruto ali. Vamos chamar, vamos chamar. Ele vai embaralhar e vai tirando. É o último que ele tirava. Não, é o penúltimo. Aqui, quando sobra os dois, é o Misericórdia. Caralho. E legal que a gente nem sabe o quanto deu. Não, é o que fica. É o último que fica. É o último que fica. Obrigado. Nossa, podemos pedir a tua ajuda por uma coisinha? Deixa eu te explicar. Tu vai dar uma embaralhada aqui, assim. Joga, tipo, pra cima, pra baixo, né? Mexe um pouco assim. E aí tu começa a tirar. Aí tu tira o primeiro, mostra. O último que ficar é o que vai pagar a conta. Tá, então tá nas tuas mãos aí. Mas antes disso, a gente precisa trazer a conta, né? Pra saber quanto deu a conta. Obrigado, viu? Quer fazer palpite? Três e meio, eu acho. Quatro. Isso, gente. Vocês estão andando onde? Mil e quatrocentos. Eu choto uns dois e meio. Tomamos quatro drinks de início. Caralho. Valeu, Ana Bernardo. Abre aí. Meu Deus do céu. Nossa muito bem. Porradelo. Caralho. Mil setecentos e noventa e oito. Tá zoando. Tô zoando. Duzentos e vinte e quatro por pessoa. Ah, eu achei que ia ser bem mais, mano. Pô, do jeito que eles vieram, quatro mil. Porra. Mil setecentos e noventa e oito. Tá zoando. Tô zoando. 200 por pessoa, um valor alto pra cacete. E ainda mais pro que eles comeram, mano. Porra. Todo respeito aí, cara. Eu não vi eles enchendo o bucho, não. O vídeo tem dezenove minutos. Pô, cada um comeu um pedacinho de um bagulho. Uma pecinha aqui, uma ali. Tipo, porra. Porra. Não curti, não. Perani. Pode riscar da lista, hein. Se tu me levar pra um lugar desse, a gente sai na porrada. Cara, que meteu só. Deu truta. Deu desconto mesmo, hein. Agora é a hora mais importante, com ela. A Ariane vai tirar o celular de alguém. Vamos ver. Dá uma baralhada assim, né? Mexe um pouco. Deixa eu ver. Tem foto de todos? Queria... Quer deixar falar um pouco das chutes aí que você tá fazendo essa? Essa ação beneficente. Vamos, caralho! Vamos! Porra! Alegria, hein. Alegria, hein. O homem não vai pagar. Pô, moleque. Vamos, caralho. Como se fosse um gol do time dele. É muito pico, né? Esse pretinho. Vamos, japonês! Agora começa a ficar o nervosismo e começa a subir. Você andou, Josi? É, ele fulhou. Pô, tem o Duvinhais. Duvinhais, que ele pagueceu. Ah, não acredito. Vamos, senhora. Um casal já... Um cachorrinho? Porra! Um cachorrinho. É teu, moço? Aê! Eu falei que o Ralph, ó. O Ralph iria me salvar. Caralho, vai sobrar o Duvinhais, mano. Vai ser o Duvinhais. Vai ser o Duvinhais. Pô, agora é pra você. Só tem a cara e o Duvinhais. Vai sobrar pro mais pobre da mesa. Caralho, moleque. Pô, Duvinhais. Caralho, tu não merece essa derrota, Duvinhais. Calma, calma, calma. Tu não merece essa derrota, Duvinhais. Caralho, se o Duvinhais for de otário numa dessas, é absurdo. Escolhido, tá? Mas calma aí. Vai lá, lá. Vai pagar a conta. Não, eu não quero nada. Caralho! Eu achei que ela tivesse tirado quem vai pagar, tá ligado? Mas não, é o último a ficar. Duvinhais, rapaz. Ela pediu muito pra não pagar, mas foi a única que salvou. Vamos, Clarinha. Tá bom, pô. Vamos ser sincero. A Clarinha, pô, tem canal no YouTube, no TikTok. Pô, o Vinhais, caralho. Vinhais é o câmera, pô. O cameraman, trabalhador brasileiro. Tá com a maquininha, moça? Qual que é o valor, Bia? R$1.798,96. Débito ou crédito? Crédito, por favor. Três vezes. Vamos ver se o roxinho vai estralar. Três vezes. O roxinho é o melhor. Vai meter que não tá lendo, cancelado. Não, pera aí. Segura, pode segurar. Foi. Afaste o cartão. Foi, mãe. Afaste o cartão e senha. Coloca a senha. Quero ver a reação aqui. Quando sair a notinha, se vai sair o getnet ali. Getnet. Quero ver se vai sair o bagulho. Transação aprovada, meu querido. Parabéns, Clarinha. Você comprou um Celta. Obrigada. Humilde, sei lá, irmão. Humilde. Não peidou na farofa também, porque esse desafio é um desafio peidável. Chega lá na hora, irmão. Não, vem a conta. R$2.000. Não, 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 galera. Galera, cada um paga o seu. Sem gracinha. Cada um paga o seu, galera. Fugiu do controle. O bagulho é muito caro. Tá ligado? Não dá. Não dá. Tipo assim, chega lá na hora e fala brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora, galera. Não se brinca com dinheiro, não. Tá ligado? Não se brinca com dinheiro, não. Beleza? Não vou entrar na brincadeira de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.